O que é o número complexo 1? Não é assim? E aí você soma com quem? Com o menos 1 mais 2i. Certo? Vou botar um parênteses aqui se você quiser. Está ok? Então como é que ficou o z1 mais o z2? Olha que fácil. Olha lá. 3. Vamos tirar o parênteses agora. Mais 4i menos 1. Mais com mais, mais, mais 2i. Olha só, amiguinho. Claro, o 3 eu somo com menos 1, lógico. Sem o menor nível de estresse. 3 com menos 1 dá 2. 4i com 2i, 6i. Então vamos perceber isso na hora. 3 menos 1 dá 2. 4i mais 2i, 6i. Eu somo a parte real com a parte real. A parte imaginária com a parte imaginária. É o mais óbvio que tu puder imaginar. É isso aí. Tá, como é que eu faço a subtração deles? Como que ficaria z1 menos z2? Então, quem é o z1? Quem é o z1? 3 mais 4i. Então ficaria 3 mais 4i menos o z2, né? Que é menos 1 mais 2i. Aí o parênteses é importantíssimo, né? Porque aqui eu vou fazer o joguinho de sinal distributiva, né? Aqui e ali, ó. Então, mas como é que vai ficar o z1 menos z2? Vamos lá. z1 menos z2 é igual a 3 mais 4i. Ó, menos com menos, mais 1. Menos com mais, menos vezes mais, menos 2i. Tá ok, amiguinho? 3 mais 1, 4. Então aqui pra finalizar. z1 menos z2 é igual a 3 mais 1, 4. 4i menos 2i. 2i. A resposta final pra isso é 4 mais 2i. Fácil, né? Agora o produto deles, como é que ficaria? Vamos ver? Como é que ficaria se fosse z1 vezes z2? Também não tem nada de mais, tá? Tem fórmula pra isso? Não precisa. Não precisa de nenhuma fórmula pra isso aqui. Ó, faz assim, amiguinho, ó. Coloca no parênteses, né? Olha lá, ó. 3 mais 4i, que multiplica, menos 1, mais 2i. Aí tem que fazer a distributiva, tá? Vamos ver? Então, z1 vezes z2 é igual. Vai lá. 3 vezes menos 1, como é que fica? Menos 3. 3 vezes 2i, como é que fica? 6i. 4i vezes menos 1, menos 4i. 4i multiplicado por 2i, toma cuidado, hein? 4 vezes 2, 8. i vezes i dá o quê? i ao quadrado. Então, mais 8i ao quadrado. Jóia? Então, vamos lá. z1 vezes z2 é igual. Ó, 6i menos 4i dá 2i. Vai ficar menos 3. Mais 2 vezes o i. Agora sim, ó. Lembra quanto que vale o i ao quadrado? O i ao quadrado, eu expliquei na parte de potências, né? Vale menos 1. Tem que saber isso, tá? Então, mais 8 vezes menos 1. Então, z1 vezes z2 é igual a menos 3, mais 2i. 8 vezes menos 1 dá menos 8. O menos 8 é um número real. Eu posso somar com esse aqui. Então, a resposta final, z1 vezes z2 é igual. O produto dos números complexos é igual. Menos 11, mais 2i. Tranquilo, amiguinho? Então, tá aí as técnicas para somar, subtrair e multiplicar. Vou ensinar a dividir agora, hein? Agora a divisão. z1 igual a menos 3, mais 4i. z2 igual a 3, mais 2i. Esse é o nosso exemplo. Eu vou fazer a divisão do z1 pelo z2. Sempre que você quiser dividir dois números imaginários, tem uma regrinha que é bem simples. Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar o de cima, numerador, e multiplicar pelo conjugado do de baixo. 3 menos 2i. E você vai fazer, obviamente, isso embaixo também. Você não pode multiplicar só em cima. Então, você vai pegar o de cima e o de baixo e vai multiplicar pelo conjugado do de baixo. Ou seja, trocar o sinal do meio aqui do i, né? Bem fácil aí, tá? É só fazer esse produto em cima e embaixo que a divisão vai estar encerrada. Quer ver como fica fácil? Eu vou fazer separadamente agora aqui, tá? Essa parte de cima aí, ó. Vamos lá. Menos 3 mais 4i, que multiplica 3 menos 2i. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, a distributiva. Então, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes menos 2i é menos 6i. 4i vezes 3 é 12i. E 4i vezes menos 2i é menos 8i². Certo? Então, vai ficar menos 6i mais 2i, amiguinho. Dá o quê? Dá 6i. 9 mais 6i. Agora, o i² é quanto mesmo? Menos 1, né? Então, menos 8 que multiplica menos 1. Não é assim? Então, ficou 9 mais 6i mais 8. 9 mais 8, 17, né? Mais 6i. Esse é o resultado da parte de cima. Então, z1 sobre z2. Vai lá. ficou igual a 17 mais 6i dividido por... Agora, eu tenho que fazer o de baixo, né? Vamos lá, então. 3 mais 2i, que multiplica 3 menos 2i. Quer ver o que vai acontecer? Ó, ó. 3 mais 2i, que multiplica 3 menos 2i. Vamos lá, amiguinho? Vê como é que fica, então. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes menos 2i é menos 6i. 2i vezes 3 é mais 6i. E 2i vezes menos 2i é menos 4i ao quadrado. Lembrando, i² é menos 1. Então, vai ficar... Ó, olha aqui. Esse aqui, cara, cancela com esse aqui. Mais 6i, cancela com menos 6i. Concorda? Então, ó. Menos 4 vezes menos 1. Vai ficar 9. Menos 4 vezes menos 1. Que é 9 mais 4. Que é igual a 13i. Né? Sumiu i. Né? Sempre que você multiplica pelo conjugado do de baixo, a ideia é essa. A ideia é que fica só o valor real aqui, ó. Sempre vai cancelar essa parte do meio. Por isso que eu multiplico por 3 menos 2i. Sempre o conjugado do de baixo, tá? Então, ficou dividido por 13i. Então, para finalizar, z1 dividido por z2 é igual... Separa o 13. 17 sobre 13, mais 6i sobre 13. Esse é o resultado final da divisão desses dois números complexos. Ó, se alguma questão pedir a parte real, por exemplo, dessa divisão, desse complexo aqui, a parte real é 17 sobre 13. A parte imaginária, 6 sobre 13. Entendeu, amiguinho? Sempre que aparecer i, né? A divisão de dois números imaginários, você multiplica pelo conjugado do de baixo. Aqui nós temos uma questão que pede para encontrar o produto dos números complexos z1 e z2. Vamos lá, então, amiguinho. O que ele quer? O que ele quer que a gente faça? Z1 vezes z2. Põe um parênteses, né? Como é que fica? 2 mais 3i, que multiplica 3 menos 4i. Ok? O que a gente tem que fazer agora? Distributiva, né? Que nem a gente viu antes. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos 4i é menos 8i. 3i vezes 3 é mais 9i. E 3i vezes menos 4i, menos 12i². Certo? Então, vamos lá? Menos 8i mais 9i, daí, 6 mais i. Ó, o i² é menos 1. Menos 12 vezes menos 1. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? 6 mais i. Ó, menos 12 vezes menos 1 dá mais 12. Assim? Mais 12. 12 mais 6, 18. Então, a resposta final para esse produto aí, né? Z1 vezes Z2 é igual a 18 mais i. Daí o produto dos dois números complexos. Determine a parte real do número complexo. Z igual a 3 mais 2i dividido por 2 menos i. Então, eu recopiei aqui. O que eu vou fazer, amiguinho? Divisão é simples, né? O que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo conjugado do de baixo. Qual é o conjugado de 2 menos i? 2 mais i. E eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2 mais i em cima e multiplicar por 2 mais i embaixo. Vamos lá, então? Ó, 3 mais 2i vezes 2 mais i. Aqui do ladinho. Vai lá, ó. 3 mais 2i que multiplica 2 mais i. Vamos pro resultado disso? Vai lá, ó. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes i é 3i. 2i vezes 2 é 4i. 2i vezes i. 2i ao quadrado. Então, vamos lá? 6. 3i mais 4i é 7i. Tá? Ó, i ao quadrado, lembrando, menos 1. 2 vezes menos 1. Certo? Então, ficou. 6 mais 7i menos 2. 6 menos 2 é 4. 4 mais 7i é o resultado. Tá ok? O segundo cálculo. 2 menos i vezes 2 mais i. Aqui do lado. Vai. 2 menos i que multiplica 2 mais i. Vamos lá, amiguinho? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes i é 2i. Menos i vezes 2 é menos 2i. Menos i vezes i é menos i ao quadrado. Como sempre acontece, né? Quando eu multiplico pelo conjugado aqui, ó. Cancela a parte imaginária. Mais 2i corta por menos 2i. E o i ao quadrado é menos 1. Então, ficou o quê? Ficou 4. Cuida aqui, hein? Tem esse menos, hein? Menos. Menos 1. Muita gente ia colocar menos ali. É mais, hein? Mais. Ó, 4 mais 1. 5 é o resultado final. Dessa segunda parte. Então, o nosso número complexo z vai ser 4 mais 7i dividido por 5. Eu posso separar em duas partes, né? Z igual a 4 quintos mais 7 quintos de i. Então, amiguinho, a resposta final do nosso número complexo é essa aqui. Agora, vamos ver o que ele pede. Ele pede o seguinte. Determina a parte real. Qual é a parte real, amiguinho? A parte real é o 4 quintos. Então, a resposta final da questão é 4 quintos. Determine o inverso do número complexo z igual a 2 mais i. O inverso de z é 1 sobre z. Simples, né? Ó, então como é que fica? Ó, 1 sobre z é igual a 1 sobre 2 mais i. O inverso de z é 1 sobre 2 mais i. Tá ok, amiguinho? Como é que eu faço agora? Eu deixo aquele 2 mais i embaixo? Não pode, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos i. Não é assim? Ó, multiplica sempre pelo conjugado do de baixo. Então, vamos lá? O inverso de z, 1 sobre z, ou z na menos 1, é igual, vai lá, uma vez 2, 2. Uma vez menos i, menos i. Dividido. 2 mais i vezes 2 menos i, aqui do latinho, ó. Vamos lá. 2 mais i que multiplica 2 menos i. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4, menos 2i, ó. Mais 2i, menos i ao quadrado. Certo? Menos 2i, corta com mais 2i, cancela, né? O i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 4. Cuida desse menos aqui, hein? Menos 1, que é quanto? 5, né? O resultado aqui é 5. Então, ficou 2 menos i, dividido por 5. Pode separar? Pode, pode. Então, o inverso de z, 1 sobre z, ficou 2 quintos, menos 1 quinto de i. Aí é a resposta final da nossa querida questão. Como ele pede o inverso, o inverso está encontrado aí, ok? Igualdade de números complexos. Isso aparece bastante em exercícios de vestibular, tá? E o conceito é muito simples. Ó, z1 é a mais bi, z2 é c mais bi. Para que z1 seja igual a z2, para que esses dois números complexos sejam iguais, é necessário que a parte real desse, que é o A, seja igual à parte real desse, que é o C. E que a parte imaginária desse, que é o B, seja igual à parte imaginária do outro, que é o D. Trocando em miúdos, de uma forma bem simples, o que está sendo falado aqui, olha só que coisa mais boba, está sendo falado que 3 mais 4i, por exemplo, é exatamente igual a 3 mais 4i. Que para que os dois sejam iguais, esse tem que ser igual a esse, e esse tem que ser igual a esse. É meio óbvio isso, não é, amiguinho? Pois é, mas nas questões, eles gostam de complicar um pouquinho, dar um temperinho na questão para torná-lo um pouquinho mais difícil. Mas nada demais, não. Presta atenção no exemplinho que tem aqui já. Encontre o número complexo z igual a A mais bi, tal que z mais 3 vezes o conjugado de z, o z cabainha em cima é o conjugado de z, seja igual a 8 menos 10i. Eu vou ter que desenvolver primeiro esse lado, e organizar primeiro ele, para depois igualar. Olha só que interessante. Vamos lá. z é A mais bi, né? O conjugado de z, lembra o que é o conjugado? É trocar o sinal da parte imaginária, A menos bi. Concorda, amiguinho? O conjugado de z é A menos bi. Então, vou substituir ali agora. Olha aí como é que fica. z, no lugar do z vem quem? A mais bi. mais 3 vezes, o conjugado, 3 vezes aquele ali, ó. A menos bi. É igual a 8 menos 10i. É óbvio, né? Uma questão de vestibular, eles não dariam de graça isso para você. Você vai ter que ter um trabalhinho para organizar esse lado primeiro. Isso é normal, bem normal. Então, o que vai acontecer? A mais bi, mais, olha só, 3 multiplica aqui, lá, né? 3A, 3 vezes menos bi, menos 3bi, é igual a 8 menos 10i. De acordo, amiguinho? Agora, vamos lá. A mais 3A, olha lá, 4A, certo? Bi menos 3bi, ó, 1bi menos 3bi, menos 2bi, igual 8 menos 10i. Agora, vamos igualar os dois lados, amiguinho? Bem fácil, né? Ó, qual é a parte real do lado de cá? 4A, 4A. Qual a parte real do lado de lá? 8. Conclusão, 4A é igual a 8. É isso? Vai lá, ó. Passa o 4 dividindo, o A é 2. Encontrado o valor do A. E agora, quem é que está multiplicando o i aqui? Quem está multiplicando o i aqui é o menos 2b. E ali? O menos 10. Conclusão, menos 2b é igual a menos 10, entendeu? Você iguala a parte real que é a parte real, a parte imaginária que é a parte imaginária. É assim que resolve. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Menos 2b é igual a menos 10. Não é isso? Pode multiplicar por menos 1 ou passar dividindo. Agora é você que decide. 2b é igual a 10. Passa o 2 dividido, amiguinho. B é 10 dividido por 2. Nosso querido, o B vale 5. Tá? A pergunta da questão é, encontre o número complexo Z igual a A mais Bi, certo? Então, olha só, para finalizar a questão. Z é igual a A mais Bi. Portanto, Z vai ser igual a 2 mais 5i. Essa que é a resposta dessa questão aqui. Entendeu como é que é o caminho, amiguinho? Quando for uma questão de igualdade de complexos, você organiza um lado e depois iguala no final. Lá na aula de polinômios também. Tem uma parte lá que eu ensino a identidade polinomial. O procedimento é muito parecido. Tchau.